Rapaz, eu quero até mandar um grande abraço nesse link ao professor Cid Marques, o fundador do Instituto de Idiomas Iazigi, um homem nobre de uma cultura fantástica e que vai lançar hoje, sobe aí, no Shopping Guatemi, Shopping Guatemi, São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, pensando fora do ego. Parabéns, professor Cid, viu? Parabéns pelo grau de cultura e inteligência e da maneira como você brada através das suas escritas num livro fantástico. Parabéns pela sua cultura. Outro destaque do nosso programa de hoje também é o São João de Lima Campos. Eu quero abraçar o prefeito Jair, o subatista, em Lima Campos, a nossa querida e amada Lima Campos, do Belo Açude, não é não? E hoje, Xenengen, é abertura com a banda Forró Almeida Santos, não é não? Aí em Lima Campos, salve a beleza da nossa amada e querida Lima Campos, não é não? E por falar em Lima Campos, a gente mostra logo também o que o prefeito Antônio França deu posse a quem que você está mostrando aí, produção? Aquele deu posse aí. Para quem foi que ele deu posse aí? O prefeito Antônio França deu posse a quem aí que eu estou vendo aqui? Aqui pelos escondirijos aqui. Quem é? A novos secretários? Quem são? Leia aí para a gente. Leia aí quem são os novos secretários? Quem são? É. Quem são? Novos secretários de quê? Dá para a gente baixar um pouquinho? Para ver um pouquinho quais são? Hein? Hein? É as fotos, tá aí os novos secretários, olha. Novo secretário, o prefeito Antônio França, que tomou uma decisão, mas ele tomou uma decisão, olha os secretários aí que você está vendo, ele tomou uma decisão, mas juntamente com o secretário de saúde do governo Farrudinho. A segurança de trânsito, assistente social, comissão de licitação, pregoeiro. Legal, professor. Olha, o prefeito Antônio França, ele tomou uma atitude louvável, que eu acho que é difícil você ver isso no Brasil, um prefeito fazer isso, né? Por exemplo, nós sabemos que o governador Farrudinho esteve agora recentemente com o nosso secretário Simples Araújo, lá em Pedreiras, acompanhado do deputado Vinícius Louro, né? E inaugurou o colégio Olidina Freire, que estava parado há 10 anos. Mas olha bem, ele em contato com o secretário Lula. Baixa aí que eu vou ler a manchete, vamos ler a manchete. Olha o que ele fez aí, ó. Não, vamos ver a manchete, ó. Eu quero ver a manchete, viu? Antônio França pede para o Estado sair da frente. Eu vou terminar a obra do Hospital de Pedreiras com recursos próprios. Mas isso aí foi apenas um contato, né? Porque ele sabe, né? A dificuldade que até os próprios governos, estadual, federal e municipal, estão passando, né? E ele se propôs a dar continuidade ao Hospital Municipal de Pedreiras, que está nessa situação. O investimento da obra é quanto aí? Hein? 180 dias, né? Um milhão de reais, 180 dias, tá certo? Aí, ó. E o hospital ficou aí com essa carcaça, né? E ele disse ao secretário, o secretário bateu, foi palma para ele, o secretário do governo, né? Que ele vai concluir com um reconscópio. E eu acho que isso é um exemplo para você que está aí em alguns interiores do Maranhão e do Brasil. E eu analisei essa decisão do prefeito, não está em França, viu? Louvável, louvável, viu? Mas aí sempre acontece as coisas, né? Hoje é dia 28 de junho, né? Eu estou aqui no nosso estúdio com a presença da Léa Zaqueu, dessa linda revista aqui, ó. Olha essa revista linda, ó. Essa revista é muito bonita, eu conheço essa revista muito usando turismo, né não? Traz tanta coisa bonita sobre os nossos eventos do Maranhão, sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. E ela está aqui acompanhada do Valdez Maranhão, que realiza uma feijoada há 25 anos, né? Em Belo Horizonte, né Valdez? Hein? 25 anos. E ele veio falar um pouquinho de uma homenagem que eles vão fazer ao Dagoberto, que é o comandante do nosso hotel Luzeiros, aqui em São Luís do Maranhão, né? E ele trouxe, inclusive, para mim mostrar para vocês, um troféu que ele entrega, né? Ó, Feijoada Maranhão, Feijoada Maranhão 2016, já foi realizada essa feijoada, né? Aqui no Hotel Luzeiros, ó. Legal isso aqui, né? Eu acho que a nossa vai completar 20 anos, quem sabe você não pode fazer isso também, né? Nessa vida nada se cria, tudo se copia, não é não? Vamos ao Nordeste mais? Vamos lá, vamos abrir o programa com muito jornalismo para você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Felipe Veloso foi descobrir a tradição do foguê do alagoano. Eita, Alagoas! As Alagoas lindas e bonitas, bombando na difusora para o Brasil. Veja aí, confira. Dessa vez, meu destino é Maceió, capital do estado de Alagoas. Uma cidade lindíssima, com um mar verde água, também conhecido como Caribe Brasileiro. Tô aqui em Maceió, para conhecer um pouco mais do artesanato ligado ao foguê do alagoano, que mistura o sagrado e o profano numa manifestação popular de cor, dança e música. O foguê do alagoano guerreiro é um grupo multicolorido de cantadores e dançadores. Semelhante aos reisados, mas com maior número de figurantes e episódios. Com mais riqueza nos detalhes e nos trajes. E com mais beleza nas músicas. Agora, eu vou conhecer as mãos mágicas responsáveis por confeccionar os chapéus desses trajes. Vânia Oliveira, tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo. Como é que começa essa atividade? Essa atividade, para mim, começou porque eu senti a necessidade. Os nossos foguetes, eu acho que eles estão, assim, ficando um pouco esquecidos. Então, através do artesanato, eu posso divulgar melhor. Sigo dando ênfase justamente à cultura popular do estado de Alagoas. Os chapéus, cada grupo de frio e guerreiro, os seus mestres, eles confeccionam o seu próprio chapéu dos grupos. Cada chapéu, ele tem uma identidade diferente. Cada grupo tem a sua identidade, tá? Cada um cria o seu chapéu. Eu produzo o meu chapéu praticamente sozinha. Mas, assim, eu repasso todo esse meu conhecimento para as pessoas. A comunidade que eu trabalho, a comunidade que me reconheceu como mestra. Quer dizer, eu sempre estou repassando os meus ofícios e saberes. Por incrível que pareça, eu fiz pedagogia para levar o artesanato para a sala de aula. Que maravilha! Porque eu costumava dizer que o artesanato, ele pode contribuir muito com a questão da educação. E, através do artesanato, você faz jogos e brinquedos pedagógicos. Eu precisava ter uma metodologia para fazer esse repasse. E aí, eu resolvi fazer pedagogia. Você é um patrimônio vivo da cultura. Qual é a sensação? O maior título que o Estado dá na cultura a uma pessoa é o título de patrimônio vivo. E, para mim, assim, foi uma grande surpresa. Porque eu vou fazer ainda 60 anos e já sou patrimônio vivo. Mas, o trabalho que eu tenho feito nesse Estado, independente que eu não fiz com nenhuma intenção, assim, Eu sempre faço, assim, um trabalho com a comunidade desde 10 anos de idade. Então, isso foi uma história da minha vida. Agora, eu estou curioso para conhecer essa obra de arte que vem se perpetuando há muitos anos. A gente já consegue perceber que são muito lindos. Vânia, explica para a gente essas verdadeiras obras de arte. Aí, vai dar inspiração, no momento, né? Você pode observar que são dois modelos diferentes. E, cada vez que eu vou fazer, vai depender do momento que eu esteja. Eu utilizo a fita espelho, o papelão, que é que eu faço o formato. E esse trabalhado todinho é em cima da chinta. O chapéu que remete à igreja é sempre específico do mestre? É. É o personagem principal do guerreiro, é o mestre. Agora, será que esse chapéu vai caber na minha cabeça? Esse eu não sei, porque esse é pequenininho. Esse daí, eu acho que vai entrar na sua cabeça. Vai? Vai adorar.